A briga no Brasileirão não para. A cada rodada, um desafio diferente. Desta vez, tem duelo de artilheiros. É Gilberto contra Guerreiro. Tem esquadrão contra Colorado. É briga pela vaga na Libertadores. Próximo sábado, às seis da tarde, Bahia e Internacional, ao vivo. E logo depois do jogo, tem o último lance, o seu pós-jogo da rodada. A TNT.